Um homem suspeito de sequestrar os dois filhos foi preso após uma perseguição policial em Alfenas. Segundo a polícia, o homem pegou as crianças com a mãe no estado de São Paulo para passar um dia com elas, mas não as devolveu e fugiu para a cidade mineira, onde ficou com elas por 15 dias. O conselho tutelar da cidade foi quem acionou a polícia. As crianças teriam que ser devolvidas à mãe no dia seguinte, mas o homem viajou para Alfenas com os menores, sem autorização e se escondeu em uma propriedade na zona rural. Nesse período, o homem enviou diversas mensagens à mãe das crianças, dizendo que ela não veria mais os filhos, de um ano e sete meses e um outro de quatro anos. Ainda conforme as representantes do conselho tutelar, ao serem informadas sobre o fato, elas tentaram remover as crianças da guarda do pai, porém foram impedidas e ameaçadas de morte. Ele também fez ameaças dizendo que mataria as crianças e depois se mataria. Bem, após a polícia ser chamada, o veículo que o homem utilizava passou a ser monitorado e durante a tarde, após informações que ele havia passado por alguns bairros da cidade de Alfenas, começou então uma perseguição policial. Na fuga, conforme a polícia militar, o homem fugiu em alta velocidade, praticando direção perigosa por diversas vias da cidade. Em determinado momento, o condutor abandonou o veículo e se embrenhou em um matagal com as crianças. Bem, a polícia então intensificou o circo no local onde o veículo foi abandonado, até que uma equipe de policiais se deparou com o suspeito. Nesse momento, as crianças foram libertadas e socorridas pelos militares até o Conselho Tutelar. Andréia Casalato Calais, capitão da Polícia Militar de Alfenas, deu mais detalhes sobre essa operação. O grupamento da Polícia Militar de Meio Ambiente deparou com o autor em determinado local e, nesse momento, as crianças foram deixadas, sendo de imediato socorridos pelos militares e levadas até o Conselho Tutelar. Depois da assistência prestada às crianças até o Conselho Tutelar, o cerco foi mantido, assim como o rastreamento e a perseguição. E a ação conjunta entre a Polícia Militar e a Guarda Municipal na contenção e prisão do autor se deu nas imediações do bairro Pôr do Sol. O autor foi conduzido até a delegacia, onde a Polícia Civil vai realizar a apuração sobre os diversos crimes que pode ter praticado, dentre eles a subtração de menores ou subtração de incapazes, a prática de direção perigosa, também a resistência oferecida aos policiais durante a sua prisão e possíveis maus tratos durante o período que se manteve com as crianças. Após as crianças serem liberadas, o cerco continuou e o suspeito foi preso. Depois de preso, o homem foi levado para a delegacia. Ele poderá responder pelos crimes de subtração de incapazes, direção perigosa, resistência policial e possíveis maus tratos durante o período em que se manteve com as crianças. Obrigado.